O que é o Conquistador? 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 E aí lembre de ta taxa manner bravo 번ha ra Afin martins mais mat��� Maduro Abu il é kan mas ele at Na Guiné-Bissau Até quem não está com o bom mal Comandante Aos Vida que cumprida que jovens Cada dia que o sol na mansida Facebook demonstra-nos Glória eterna Aos não está ouvindo Bairros cada dia Mbiii E morri Que é que me fala? Que beza jovem e jovem Coda-buna Aos cada quem preocupa com a alma Niermos Aos na Guiné-Bissau Sintando a bancada passa cedo Profissão de jovens Tudo coco barara Pincado a bobo está lá Enquanto bucanha Mepaja Niermonbo catalanta Buta fala agora com mano Um misto de bom futuro Para a cabeça A na nova judas Desceta compreende as portugueses Novela Sumeres catem Nega comi casado cadeles tempo E a mincebe Que iria homem casado E suma tene caro de estado Nunca é catecedo de bom E que comata bem E ora que anda por não ser que taxistas na estrada Táxi com tomada e andando Nessamente 200 francos Aos na Guiné-Bissau Tene policias fantasma Fabiã Buta pantassou Ou de alguém com farda Sem formação Buta ou de outros meninos Buta cu da rebelis de Darfur Cuma goza e mundo moderno Antigamente Buta buscabajudeu Un ano E catacetou Aos com a mundo moderno Tudo cusas muda Buta buscabaguinhos Itacetou aos Bota bai quartos Itaprenha aos Itapadi aos Muderação com catantindi Deus abençoa Guiné-Bissau Mamã Cui paz na corção de bufiju Senhor Aos irmãos de mesmo pai De mesmo mãe De mesmo raça Deus abençoa Guiné-Bissau Mamã Cui paz na corção de bufiju Senhor Aos irmãos de mesmo pai De mesmo mãe De mesmo raça Mãe De mesmo raça U Pudê Cin Cun porcento Conquistador